Agora, pessoal, antes de mais nada, a gente deve renomear todos esses componentes aqui para que ele fique igual ao que a gente fez aqui, nesse calculadora 1, para que ele fique mais fácil, então. Veja que nós temos aqui, o TextField é TFCalculadora. Então, aqui, você vai pegar esse camarada aqui, o TextField, alterar nome, TFCalculadora, senão depois, para a gente poder aproveitar o código, né? Certo? Esse aqui é TFBake, TFBake, vocês já devem se lembrar com certeza. Esse aqui é o TFCE, TFUnderlineCE, mas veja como fica prático, né, pessoal? E esse aqui, então, é o TF7, TFUnderline7, ok? Esse aqui, o botão direito, é o TFUnderline8, tá? Esse daqui, claro, você pode fazer isto também aqui, né? O nome da variável, então, pode clicar aqui, aqui no 9, por exemplo, e no nome da variável, aqui em código, colocar, então, TFUnderline9, 9, entre, certo? Aí, pegar esse aqui, esse aqui, eu acho que é divisor, eu não lembro mais o nome, é, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Ah, então, vamos fazer, exatamente, então, esse aqui é TFDividir, Underline, dividir. Aí, esse aqui, TF4, TFUnderline4, eu tenho, por hábito, sempre clicar com o botão direito e ir no alterar variável, questão de costume, mas, tu preferir vir aqui, então, e digitar TF6, também, não vai ter problema, nenhum, TF multiplicar, tá? E aqui, vamos, botão direito, aí você vai escolher, né, TFUnderline1, aqui, então, TFUnderline2, veja, pessoal, que em pouquíssimos minutos, tu tem o teu sistema, pelo menos, o teu layout, pronto, esse aqui é TFUnderline2, subtrair, e vamos, TF0, TFUnderline2, TFUnderline2, e TFUnderline2, somar, muito bem, então, é o seguinte, vejo que está, beleza, vamos agora, então, visualizar aqui, visualizar o desenho, através dessa minha ferramenta, aqui, ó, está aqui ele, quer rodar ele, calc2, botão direito, vamos executar, esse meu arquivo aqui, para ver como é que ele está ficando, tá, vamos lá, então, pessoal, eu, acho que vocês devem, primeiro, conhecer bem o Java, tá certo, olha aqui, ó, está ficando, desta forma aqui, tá certo, pode botar o título, aqui em cima, enfim, pode fazer, o que você achar melhor, certo, quer botar aqui, uma panelzinha, aqui, ó, e colocar aqui, então, calculadora, Donnery, né, aqui vem, faz o que você quiser, isso que é bacana, olha só, e tu quer aumentar aqui a fonte, pessoal, olha só como é simples, isso aqui eu já mostrei, claro, lá no, no meu outro curso ainda, mas, está aqui, tá, fora e ground, a cor, certo, vem aqui, muda a cor aqui, sem problema nenhum, veja como, é bem mais simples, né, tá, muito bem, então, está aqui, vamos agora, fazer o seguinte, ah, tu quer botar o título, para ele, então, clica aqui no formulário, vem aqui no título, escreva aqui, ó, calculadora, calculadora, aneri, aí vamos visualizar aqui, para ver como está ficando, olha lá, calculadora, aneri, beleza, sem estresse, está prontinho aqui, o nosso layout, agora, vamos fazer funcionar, conforme, é, conforme o que a gente fez, aqui no calc 1, agora, veja só que interessante, pessoal, vejam, vamos ver aqui, as nossas, os nossos métodos criados, vejam que nós criamos esses métodos aqui, calculadora, amostra, é, public void calcular, esses são os meus métodos, certo, então, como são métodos externos, vamos pegar esses métodos aqui, e vamos copiar, para dentro do nosso projeto, ok, então, vamos aqui para o nosso calc 2, vamos para o nosso código fonte, e aqui embaixo, vamos botar ele aqui embaixo, para ficar bem separadinho, está aqui os nossos métodos, tá, vejo que está dando um monte de erros, porque, olha aqui, variável cliquei, não foi criada, então, é por causa das minhas variáveis, então, vai ter que vir aqui, no calc 1, e, as variáveis que você criou aqui em cima, onde é que está aqui, aqui, essas variáveis aqui, você vai ter que adicionar lá, double, char, boolean, né, ctrl c, vamos aqui em cima, e vamos criar, onde é que eu crio isso aqui, aqui dentro do, init components, então, aqui você vai, poder criar, aliás, vamos criar elas aqui em cima, para ser em público, isto, aqui em cima, beleza, está criado aqui em cima, vamos descer lá embaixo, vejo que, não tem mais nem, uma mensagem de erro, nada, 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 está certo, quer dizer que está tudo ok, agora, só falta a gente, implementar, os eventos aqui, então, veja aqui, nós criamos, então, quando, quando eu, 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 eu clico no botão 1, ele, ele chama o número zoom, estão vendo aqui, então, vamos usar aqui o ctrl c, está certo, e olha só como é simples aqui, clicamos aqui, ó, quando eu clico no, no número 1, tu pode dar dois cliques, dois cliques, automaticamente, ele chama, o método, action perform, action event, ou seja, é o mesmo desse aqui, que a gente fez aqui, action perform, action event, é a mesma coisa, não mudou absolutamente nada, só que, então, aqui, agora, eu vou botar, que ele vai chamar o números, e vai passar o número 1, está certo, então, se tu rodar isso aqui, agora, vamos, executar esse meu arquivo aqui, olha só que interessante, vamos, ele está aqui em cima, aqui, vamos clicar aqui, está vendo, ou seja, pronto, já está funcionando, vou ter que dar mais uma aumentadinha aqui, para poder aparecer eles, tudo bem, mas vejo que, já está funcionando, está ok, vamos vir aqui, para o código fonte, então, vamos fazer a mesma coisa, para o 2, certo, só que, então, aqui, a gente passa, o número 2, vejo que, é a única coisa, quando eu clico aqui no número, a única coisa que ele faz, é isso, opa, perdão, é o 3, só dar dois cliques nele, dois cliques, vamos lá, dois cliques, se eu não estiver dando, clique com o botão direito, do mouse, venha em, oh, por que não está dando certo aqui, agora deu, às vezes acontece, mas, é o, eu só vou passar, então, o parâmetro 3, isso aqui, eu já expliquei bastante, lá na, botão, dois cliques, ctrl, V, vou passar o 4, aqui, certo, vou passar o 5, agora, vamos passar o 6, agora, vamos passar o 6, veja, pessoal, como fica, simples, de, você programar, vamos passar o 7, tu pode também vir, com o botão direito, eventos, action, action performatch, que é a mesma coisa, que você, dar dois cliques, na versão 5.5, do netbeams, eu não podia dar dois cliques, eu tinha que ir lá, eu tinha que ir lá, e, e, ir com o botão direito, do mouse, tá ok, e, nessa versão aqui, que ficou, um absurdo, de boa, vamos botar esse, agora é o 8, então, são tudo coisinhas, que facilitam, muito, a programação, né, muito, muito mesmo, então, aqui é o 9, e, por fim, aqui, com relação aos números, vamos passar o 0, ok, então, pessoal, na próxima aula, a gente dá continuidade, tchau.